Para atender a interesses exclusivamente privados, o governo Bolsonaro, em decorrência da visão que tem o ministro Paulo Guedes, está desmontando o Estado brasileiro e agora inicia o processo de privatização da Eletrobras, que vai penalizar muito o povo brasileiro. A conta de energia, que já está assim na estratosfera, a conta de energia vai aumentar muito mais. Não só o consumidor domiciliar, o setor empresarial, todos serão prejudicados. E agora, aproveitando a crise hídrica, para atender aos donos das termoelétricas, está, naturalmente, contratando outras fontes geradoras, as termoelétricas. O preço é muito alto, mas é para atender aos interesses privados. Que o povo brasileiro fique atento. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras. Fique atento e diga não à privatização da Eletrobras.